Começando mais um vídeo pra que conheça, meu nome é João Vilcas, hoje eu gravei um carro único no mundo, é uma configuração única, foi a Lamborghini Huracan Evo Spider, na configuração Doctor Who, pra quem não sabe, o Doctor Who é um tatuador que fez essas tatuagens no carro, essas tatuagens são pintadas, não são adesivos, e eu contei um pouco da história do carro, pra quem tiver interessado, falei no vídeo, e é isso, também foi pra vocês Lamborghini Huracan Performante, na cor guia de titãs, maravilhoso tá esse carro, pra mim uma das mais bonitas do Brasil, a primeira, óbvio, que é Vila Pacify, e também foi pra vocês a cura NSX, e é isso, também vem a semana do canal, pra apenas 5 reais, pra você pagar uma vez, primeiro que nada, deixando o vídeo lá, eu postei vídeo da Lamborghini Murcia Guacileano, com esse carro Minotec, lá tem vídeo do Aventador SVJ com Gintani, e é isso, até amanhã, valeu, falou, e fui. Vamos tomar aqui com uma cura NSX, lindo demais, e esse daqui eu posso patar bem malvado, a vacina ali com álcool, foi petróleo com um kit biturbo, pra quem não sabe, você já vem com 6 cilindros, motor, ou com biturbo, deve estar com seus 600 cavalos, Nossa, o Mustang passando, mas pros JDM Locker, o chefe fez esse carro, eles vão pra desenvolver esse carro, né, vai conhecer, né, mas é só parar aqui mesmo, pra filmar esse carro, porque, vocês gostam do NSX, gostam de Acura, de JDM, Mas é isso, ai, ele trocou os pneus, ficou com o Advan Racing, lindíssimo, ficou, esse carro tá perfeito, na minha opinião, vermelho, roda prata, Mas é que chegou recentemente, portação independente, Mas é isso, vou esperar ele ligar, e sair pra comprar você, viu, E aí ним E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A Radia Essas faixas da encalha eu acho que fica lindíssima. Olha isso, vou esperar ligar isso aí pra mostrar pra vocês. Olha o que eu falei desse tema ela, isso daqui ajuda o carro a fazer curva, então eu entrei aqui, o ar e sai por aqui pra deixar o carro mais no chão. Lindo demais. E a tampa do motor e o carbono forjado. É isso, vou esperar o carro ligar e sair pra cima pra vocês. Ah, isso eu vou mostrar pra vocês. Nosso bocadinho fica de carbono, lindíssimo. Cadu o chifre de carbono forjado. Deixa eu ligar e pega pra cima pra vocês. Olhaí-lo. O que é que era? Ah, mano. O que era que eles estavam jogando? Não. Alguém. Pernada. Acheando o gama. Tem umammar com o mais. VAM! Fá! VAM! Fá! Mãe! Fá! Fá! Obrigado.